Eu tenho 23 anos de idade e eu estava envolvida com um boy, no qual eu estava pegada a ele, mas eu não queria nada sério. Com o tempo, eu comecei a perceber que nós estávamos nos vendo com muita frequência, mais vezes, conversando direto. Então, decidimos ser sinceros um com o outro e tentar conversar e entender o que estava acontecendo. A gente falou o sentimento do outro, mas decidimos que não iríamos assumir algo de imediato. Só que depois dessa conversa, se caso a gente sentisse que estava rolando um clima a mais, a gente poderia sentar e ter essa conversa novamente. Mas que a gente ia ficando e ver o que dava com o tempo. Aí ele pegou e se mudou, alugou um apartamento para um pouco mais longe da minha casa. E logo me disse que gostaria de continuar comigo, que a gente continuasse ficando, se vendo próximos. Eu aceitei. Só que aí a gente começou a ficar bem mais próximos, porque toda semana, pelo menos um, às vezes dois dias na semana, eu ia dormir com ele, passava o dia com ele, a gente ficava juntos. Ele era um cara legal, ele me apoiava em tudo, ele me ouvia, eu ouvia ele, era uma parceria. O sentimento foi crescendo, foi ficando uma coisa recíproca, verdadeiro. Ele me tratava como uma princesa. Ele era um cara proativo. Ele acordava, fazia café da manhã, sabe? Ele era um cara muito massa de estar perto dele. E quando nós percebemos, nós já tínhamos um ano e quatro meses assim, rolando assim, sabe? Meio que estávamos juntos, mas sem oficializar, entendeu? Aí beleza. O tempo estava passando, um final de semana, nós saímos e fizemos uma viagem incrível. Foi uma viagem incrível. Nossa, muito bom. Dois dias depois que nós voltamos dessa viagem, ele me mandou uma mensagem, uma mensagem no meu telefone, falando que nós estávamos muito próximos, que a gente estava parecendo casal, e que era melhor a gente dar um time pra gente não se machucar, não machucar um ao outro. E eu fiquei, nossa, muito magoada com essa atitude dele, mas eu também decidi respeitar a decisão dele, né? Beleza, se ele quer dar um tempo, está sentindo que está muito próximo, que está rolando algo, né? Porque de fato estava começando a rolar algo entre a gente, um ano, quatro meses depois, né? Foi beleza, fiquei bem magoada com tudo isso. Uma semana depois, ele vem atrás de mim. E aí, a gente acaba voltando a ficar. E nessa, a gente ficou, tipo, não chove, não molha, sabe? Fica, não fica, gosta, não gosta, não assume, não decide o que está rolando. E aí, ficou nesse clima. Dois meses seguidos, assim, nesse clima. Um dia, a gente conversando e tal, eu vou e descubro que estava grávida. Eu virei pra ele e contei. Quando eu contei pra ele, que eu descobri que estava grávida, que eu estava esperando um filho dele, ele virou pra mim e falou assim, impossível, de mim não é, porque eu sou infértil. Só que naquele momento que ele falou isso, aí eu falei assim, não é não, você não é infértil não, porque eu estou grávida e eu sei muito bem quem é o pai, porque eu sei muito bem com quem eu fico. E eu sei que ele é seu. E quando ele percebeu que a forma, né, a potência da voz dele, da forma que ele quis se impôr de que ele era infértil, eu usei o mesmo tom pra falar pra ele que ele não era. Porque eu sabia muito bem que foi ele que me engravidou, né? Eu sabia muito bem com quem que eu tinha em relação sexual. E eu ficava só com ele, entendeu? Eu estava ficando como se eu fosse a namorada. Então, e naquele momento, ele propôs de nós fazermos um aborto do bebê. Nossa, aquilo foi mais um baque na minha alma, porque, tipo assim, o quê? O cara que eu admirava, que me apoiava em tudo, tá querendo matar um filho, tipo, não fazia sentido nenhum naquela situação. E quando ele viu que eu não aceitaria, que eu não ia aceitar aquilo, que eu ia continuar com a ideia de ter a criança assim, que eu não ia tirar o bebê, ele virou pra mim e falou, então você vai ter que me dar o DNA. E eu virei pra ele e falei, que beleza, que se esse era o problema, tá bom. Que eu fazia, ou sim, um exame de DNA, eu tinha certeza de que era filho. E aí ele vem com o segundo baque, né? Ou o terceiro, né? Que o primeiro foi terminar sem a gente nem ter começado. Depois falar do aborto. E aí o terceiro baque, que foi pra mim a gota d'água, ele me contar que ele tinha namorada. E que ele estava praticamente morando com a namorada. E que ele precisava de um tempo pra contar pra ela que ele teria um bebê. Explicar pra ela toda essa situação. E simplesmente não quis saber. Hoje eu estou grávida cinco meses. E ele infelizmente não me ajuda com nada, não me apoia com nada. Todo o respeito, amor, admiração, carinho que eu tinha por ele sumiu. Eu pensei que ele era uma pessoa legal, uma pessoa que eu podia confiar. E sinceramente, não posso. E eu tenho aqui buscado todos os dias proteger a minha filha energeticamente. Dar pra ela tudo que eu puder dar. E deixar bem claro que ele me engravidou e simplesmente me abandonou depois. Oi, Marquettes. A falta de responsabilidade paterna é uma coisa que deve ser trabalhada no psicológico do ser humano desde a infância, né? A obrigação em se responsabilizar por um filho tem que ser colocada dentro de um diálogo dentro da tua casa desde a infância, né? Sim, se você engravidar, namora, não namora, fica, não fica. Foi uma noite, foi eu a vida inteira. Assume. Porque é teu, veio de dentro de você. Tem um propósito pra tua vida, né? Infelizmente, tem muitas pessoas que não incentivam positivamente os pais. E mesmo sendo muito bem incentivado, esse cara ainda consegue ter um desvio de caráter tão grande ao ponto de falar que é infértil, a ponto de propor um aborto e depois que ele pede o DNA e conta a verdade. Ou seja, ele colocou o relacionamento dele, né? A mulher com quem que ele estava, em cima e à frente de um filho. E, sinceramente, pra esta criança, quando ela crescer, né? E ela se desenvolver, com certeza ela vai ter que saber lidar com esses bloqueios que ela recebeu ainda dentro da barriga da mãe. Porque, assim, gente, um bebê, ele tem o poder de receber uma rejeição de dentro da barriga, né? E quando ela nasce, ela já nasce com um sentimento que é difícil de explicar. Mas, a gente deseja, sim, que você que está grávida, né? Eu te convido a você conhecer a meditação guiada para gestantes. Faça a meditação guiada, né? Trabalhe o teu psicológico, porque essa meditação, ela faz uma conexão tão profunda de lá de dentro da cocriação do teu filho, da mente, do desenvolvimento, do corpinho dele, da mãozinha que está saindo, da costelinha que está nascendo dentro de você. Você traz toda uma carga energética positiva para dentro de você, fazendo com que essa criança não sofra tanto impacto quando ela vier ao mundo externo. Eu fiz muito isso com o meu filho, porque na minha gestação tinha muitas pessoas que me provocavam, que se metiam muito na minha vida, que dava muito palpite, muita opinião. E eu sempre sentia o impacto emocional. Então, para não deixar isso ir para o meu filho, porque eu sabia que ia, eu fazia essas sessões de meditação, de terapia, de reiki, para conseguir fazer com que eu criasse uma barreira espiritual e meu filho recebesse toda a positividade do mundo. E depois que o meu filho nasceu, meu Deus, ele recebe um amor, um carinho, assim, todo mundo apaixonado por ele, né? Não que foi por conta das minhas meditações, mas sim porque o tempo passa e as coisas se resolvem, pessoas se arrependem, né? O pai pode querer virar atrás depois e você tem que ter essa maturidade e entender que ele te rejeitou, rejeitou a criança dentro da tua barriga, mas ele é o pai eterno. E infelizmente, se quando ela nascer ele quiser ter proximidade, não é um direito seu, é um direito dela, né? Então é muito importante você ter esses exercícios, trabalhar o teu psicológico para você não deixar com que as tuas emoções te controlem, com que as tuas emoções controlem a tua filha e direcione ela no caminho de raiva, de rancor, de mágoa, para lodear o pai dela, para lodear... Não, entendeu? Não criar isso dentro da cabeça dela porque isso vai ser doente para ela, você está intoxicando ela de sentimentos que ela nunca sentiu, né? E você vai trazer esse primeiro impacto e quando ela sentir isso, ela ter você como acolhimento, né? Ela poder vir, desabafar com você e você duplicar o seu amor em cima dela, né? Então ter amor dentro dessa situação é primordial. Não deixem com que a rejeição e a negatividade de um pai, né? Seja o abandono de um pai, seja o abandono que você também vai passar para a tua filha, né? Cria um bloqueio, uma barreira e cria um ambiente de amor, porque se você aceitou essa criança, com certeza você está pronta para amá-la, né? E muita prosperidade na sua vida. Se você também já passou por isso, né? Já foi rejeitada na gestação e não sabe lidar também com o perdão, não sabe lidar com várias coisas, me manda sua história para a gente contar aqui no canal. Curta, comenta, compartilha, se inscreva, um beijo. E até o próximo vídeo.